Eu sou o Valdeci Bezerra, nós viemos de Campo Jordão, eu tinha 13 anos, morar em Putim, e com 14 anos, entrei a trabalhar no supermercado da CIS, serviços gerais, mas com 15 anos já trabalhava dentro da padaria, passei a ser padeiro e Deus me abençoou muito, porque eu trabalhei até os 51 anos de padeiro, que seria hoje 40 anos de padeiro, mas faz 5 anos que eu não trabalho, pelo acidente que aconteceu comigo, mas está tudo bem, meus filhos muito bem criados, eu tenho 3 filhos, Clébio, Alex e Maria Tereza, tudo trabalhador, e estou aqui, esperando o milagre, que eu volto a enxergar, que eu volto a trabalhar, então é um trabalho que eu gosto muito, trabalhar de padeiro, é uma profissão muito abençoada. Então, a minha infância, Campos do Jordão, eu brincava muito, a gente brincava, participava de tudo, precisava de jogar bola, todas essas brincadeiras, né, inferior, pular corda, tudo isso, mas eu trabalhava muito com meus pais, a gente tinha proteção, ajudava muito meu pai na horta, a gente saia a lenhar também, a gente vendia a nossa lenha, e sempre trabalhei com meu pai, dos 7 anos até os 13, em Campos do Jordão, sempre ajudei muito. Mas foi uma infância muito abençoada, nós somos muito felizes em Campos do Jordão, e nós estamos indo à luta aí, e meus filhos, todos trabalhadores também, meus irmãos, todos trabalhadores, meu pai, o nome do meu pai é Venâncio Luiz Bezerra, meu pai é pernambucano, a minha mãe, Maria Aparecida de Melo Bezerra, paulista. O maior carinho que eu tive na minha infância em Campos do Jordão, era a irmã Gema. A irmã Gema, ela cuidava muito bem de nós todos, né, e era mais que mãe pra nós, educava nós todos, e a irmã Gema chegava na véspera do Natal, ela não esquecia das crianças do bairro, ela colocava a mesa lá dos 10 metros, enchia de brinquedo, e separava as meninas e os meninos, cada um ia pegar pro seu brinquedo. E sempre por sempre ela fazia o almoço pra nós, convidava todos, e se preocupava também com os idosos, ia nas casas, pra ver se alguém precisava de um remédio, e tudo isso. E eu participei da fanfarra também, a irmã Gema tinha na igreja, a fanfarra, e ela participava também do desfile 7 de setembro, ela participava de tudo, a irmã Gema. Ela apoiava muito, assim, a parte, como diz, esporte, com todos, né, futebol, com as meninas que gostam de jogar basquete, essas coisas tudo, ela participava e ajudava a todos. Foi muito bom isso. A convivência é muito boa, assim, né, o Cléber tem a Sara, e a Maria Tereza tem a Mariana. A nossa convivência é muito boa, muito alegre, muito abençoado, e todos eles também tem a ocupação deles, né, a gente tá todo dia junto, mas o Cléber trabalha de padeiro, que ele é um ótimo padeiro, o Alex tem o Lava Rápido, né, e a Maria Tereza, a dona de casa, né. Mas a gente vive muito bem, todos nós. O dia que a gente se reúne foi no meu aniversário, todos eles vêm me visitar, a gente participa. É assim que funciona, né, porque todos trabalham, né, todos têm ocupação, mas a gente sempre se encontra, assim. De Campos de Jordão também, que eu tenho uma lembrança muito boa, foi muito bonita essa, essa despedida, né, quando o pai, meu pai foi lá, como dar baixa na escola, né, pra eu sair, aí a minha professora me chama Marta, uma ótima professora. Chegou no último dia de aula, a professora avisou todos os alunos, né, que eu virei embora, que eu não ia mais estudar, né, e ela pediu pra todos me abraçar. Aí você sabe como foi, né, aquela choradeira, né, que a gente se emociona mesmo, né, porque eu estudei estudando mais de 10 anos ali e saio assim, muda de lugar, né, mas foi muito bonito essa despedida. Então, eu comecei com a padaria, o meu grande esforço, né, eu trabalhava no supermercado Assis e trabalhava ali no caixa, pra contar compra, essas coisas, mas sempre eu entrava na padaria sem o patrão me mandar. Eu ia lá e eu limpava a padaria por minha conta. E, como eu gostava muito de jogar bola, eu via o padeiro, o ajudante, saindo 4 horas, e eu só saía às 7 do supermercado, eu tinha vontade de trabalhar na padaria. Daí, um dia, o meu patrão me falou, que é o... fala o apelido, o Nicão, né, não sabe. Ele pediu pra mim, perguntou, você quer trabalhar na padaria? Eu falei, quero, mas não sei nada, não pode ir trabalhar na padaria. Aí foi quando eu comecei, com 15 anos, trabalhei 6 meses de ajudante. Depois eu passei a ser padeiro. Eu tinha interesse, né, de aprender, trabalhei com vaso profissional, muito bom, me deram oportunidade também, porque eu agradeço muito as pessoas que eu aprendi. E disso não parei. Trabalhei 25 anos, na verdade, 30 anos, né, de padeiro, assim, de empregado, né. E depois disso, passei a ser... montar uma padaria. Que faz 20 anos que nós temos uma padaria. Eu sou um pequeno empresário. Mas é uma profissão que eu tenho muito amor por ela e gosto muito. Foi ótima padaria Top Capão. Trabalhei 7 anos na padaria, mas fui muito feliz pelos patrões e pelo ajudante que eu tive. Né, porque foi o Robinho, o Vanderlei, né, que aprenderam comigo, né, e... foram os melhores ajudantes que eu tive na minha vida. Eu tomei com mais de 10 ajudantes, mas o melhor foi o Vanderlei e o Robinho. o Robinho mesmo muito caprichoso, responsável, deixava a padaria brilhando depois de acabar o trabalho. E a gente se divertia tanto, eu com o Robinho, que a gente gostava muito de ouvir música, ouvir todo dia, dançar. a Beatriz, mesmo a nossa patroa, falava assim, nossa, eu fico tão feliz de ver vocês dois cantando, dançando, que vocês não trabalham emburrados. E isso é orgulho pra mim, né? A gente foi muito feliz, eu e o Robinho trabalhamos um tempo junto, nós sempre trabalhamos como muito responsável, mas eu fui muito feliz pelo patrão que eu tive. Porque o patrão que eu tive foi mais do que patrão também. Por amigo, na hora que eu mais precisei me estendi a mão. Então foi muito bom pra nós. Eu fiz boa amizade com o Putin, tenho muito conhecimento com o Putin, né? Tô muito feliz com o Putin também, com a prefeita, né? Pelo trabalho dela, ela tá trabalhando muito bem. E peço que o povo tenha paciência, né? e procura colaborar também com o seu espaço, onde você mora. Manter a rua limpa, calçada, porque nós não podemos esperar só da prefeitura. Essa é obrigação nossa, não custa nada. Você manter a frente da sua casa limpa. Se tiver grama, não tiver calçada, pega uma enxadinha, dá a capinada, que isso vai muito bem pra gente. E o bairro bonito, cidade, chama a atenção do povo de fora, né? Então vamos colaborar. Nós gostamos muito do Putin. Como diz, o Putin tem jeito, sim. Ah, eu quero deixar pelos meus filhos, Maria Tereza, Clébio e Alec, que eu tenho muito orgulho dos meus filhos, que são muito responsáveis, trabalhadores. Então, eu amo muito eles todos, né? E todos meus sobrinhos também. Meus irmãos, Altair, Vanderlei, Creuza, são todos trabalhadores, eu tenho orgulho de todos eles. Até a Maria também, minha irmã, né? Criou todos os filhos, praticamente sozinho, né? E eu tenho orgulho da Maria também. Pelo esforço dela, que criou todos os filhos dela, sozinho. Deus abençoe muito a Maria. E outra pessoa que eu quero agradecer muito, também agradeço a Deus. E ela é minha esposa, né, a Mirna? Porque, pelo que eu estou fazendo, estou passando por eu não enxergar, ela faz tudo pra mim, né? Me leva ao médico, me leva pra cortar o cabelo, né? Cuida de mim daí de casa, minha alimentação, tudo. Então, agradeço muito a Deus e a minha esposa que cuida de mim. Tá me dando força. Mas eu estou bem, com saúde. E alguém que quiser me visitar, estou de portas abertas. Meus amigos, minha família. Estou aqui de portas abertas pra receber a todos. Ah, hoje eu encaro a vida, depois do meu acidente, com muita alegria, né? Agradeço muito a Deus pelo acidente que me aconteceu, que eu estou com vida e com saúde. E eu tenho esse lentíssimo esposo que cuida muito bem de mim. E eu tenho uns amigos, né? Meus amigos também, que não esqueço, como vocês mesmo. e eu procuro me esforçar, né? O que eu gosto de fazer? Eu ouvo música, faço meu exercício, o meu que tem condições de fazer, que está nas minhas condições, lavo a louça, procuro ajudar minha esposa dentro de casa. mas assim que eu estou me levando à vida. Mas eu estou feliz. Eu estou com saúde, estou com vida, né? Deus me tirou da cama, do hospital, me deu vida e saúde. Mas eu estou muito agradecido. Agradeço a todos que também que rezaram por mim, né? porque não foi fácil a minha batalha, não. Mas hoje eu estou bem. E eu tenho... Enquanto Deus me der vida, eu tenho esperança e fé que eu vou voltar a enxergar. E vou voltar a trabalhar de padrão. E isso é minha vida.